Oi gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês, queridos? Então, gente, fogo no parquinho porque o super-homem é bissexual. Polêmicas e mais polêmicas por conta da sexualidade de um personagem de histórias em quadrinhos. Pois é, parece que as pessoas não tem mais nada que fazer na vida, né? Mas, enfim, isso gerou um buchicho, Eduardo Bolsonaro veio a público reclamar, que é outro também que não tem mais nada que fazer na vida, parece que ganha só pra isso, pra falar bobagem na internet. E aí o Felipe Neto, que aí sim, tá certo, porque é o trabalho dele, né? Estar na internet expressando suas opiniões, afinal de contas ele é criador de conteúdo. E aí rebateu o Eduardo Bolsonaro, tudo por conta dessa tal bissexualidade do Superman. E é disso que vamos falar aqui hoje. Mas antes de continuar aquele recadinho bem rapidinho, que eu dou sempre aqui pra quem estiver chegando aí agora, já se inscrever no canal, deixar um joinha, deixar um comentário, indicarem o canal pros amiguinhos, e não esquecer do canal lá no Instagram, que tá bem bacana. Tá bom, gente? Bom, na verdade não é o Superman, Clark Kent, que é bissexual, né? Seria o filho dele, o John Kent, que agora assume o posto do pai, ele é filho do Kent e da Louis Lane, e ele vai assumir o posto do pai dele, e ele vai ter lá um romancezinho com outro jornalista, vai rolar beijo na boca, essas coisas todas. E isso desagradou a maioria dos conservadores. Diria que todos, talvez, né? Eu acho que todos. Porque eles alegam, inclusive o Eduardo Bolsonaro alegou isso, que isso iria influenciar as criancinhas. A bissexualidade do Superman. Talvez as crianças queirem ser bissexuais por conta disso. Será, gente? Bom, e aí o Felipe Neto foi lá zoar o Eduardo Bolsonaro, ele disse o seguinte, abre aspas, Eduardo Bolsonaro preocupado que um Superman bissexual vai inspirar crianças. Quer dizer que ele só não ficou com machos porque os super-heróis eram héteros? Questionou o Felipe Neto, e aí completou da seguinte forma, que sexualidade frágil, hein, Bananinha? Bananinha é uma brincadeira, porque uma ex-namorada, um tempo atrás, disse que Eduardo Bolsonaro era, digamos, pouco dotado. E aí inventaram esse apelido de Eduardo Bananinha. Para os íntimos pouca pica. Bom, isso tudo é uma grande bobagem, não é? Afinal de contas, não tem como a gente interferir na sexualidade de ninguém. A sexualidade é inata, a gente já nasce ali com nossas orientações sexuais já muito bem encaminhadas, biologicamente falando. Não que a biologia dite que você vai ser bi, que você vai ser homo, que você vai ser hétero, mas existe uma tendência muito forte para que isso aconteça, e aí vai depender de outros fatores também, né? Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que nada vai interferir. Não é porque você vê lá um personagem bissexual que você vai querer ser bissexual. Isso eu estou falando nas crianças e adultos. Ninguém vai querer. Ninguém tem esse poder de decidir qual será a sua sexualidade. Se fosse assim, seria muito fácil. Ninguém seria homossexual. Afinal de contas, quem é que vai querer passar por todos esses sofrimentos, por todas essas exculhambações, inclusive como essa aí do Eduardo Bolsonaro, né? E uma coisa, gente, vamos combinar que isso tudo é tão sem lógica, né? Eu cresci a minha vida inteira vendo casais heterossexuais se agarrando na TV, no cinema, nas revistas, nos jornais, na rua, e sou gay. Toda a vida gay. 110% gay. Não tinha nenhum personagem gay para eu me inspirar. Então, sabe, isso tudo é uma grande bobagem. Agora, uma outra coisa que a gente não pode deixar de lado é que muitas pessoas... O Felipe, por exemplo, ele falou certo, né? Na questão da sexualidade frágil, ele está certo. No caso, é a sexualidade mesmo que está frágil. Mas algumas pessoas confundem um pouquinho essa questão e dizem a masculinidade frágil. Não é a masculinidade que está em jogo aqui, queridos. Até porque existem mulheres com esse mesmo tipo de pensamento do Eduardo Bolsonaro. No caso, é o quê? A feminilidade que é frágil? Não, não é isso, né? Até porque eu sou um homem gay, sou um homem macho, masculino. Todos esses adjetivos referentes à masculinidade me contemplam também. Isso não é exclusividade de homens heterossexuais. A masculinidade não é exclusiva de homens heterossexuais. Ponho isso na cabeça de vocês de uma vez por todas. O que está em jogo aí é a sexualidade mesmo. O Felipe falou certo. Então, o que é frágil aí nessa questão é a heterossexualidade, para ser mais preciso ainda. Essa heterossexualidade aí é que está perigando, digamos assim, né? Ninguém deixa de ser heterossexual porque viu um beijogueiro na novela, porque viu uma historinha em quadrinho, onde o filho de um personagem muito famoso, que agora vai assumir o papel do pai, vai dar um beijinho em outro menino. Ninguém muda a orientação sexual assim, gente. Repito, se fosse assim, seria muito fácil. Se fosse assim, ninguém seria gay no Irã, no Iraque, no Afeganistão, né? Ninguém. Então, não, queridos, não entrem nessa canoa furada, entendeu? Isso não existe, isso é uma bobagem. O que o Eduardo Bolsonaro queria mesmo era reclamar, como sempre, né? Porque eles acham que a gente não pode ter uma referência, porque eles acham que a gente não pode ter uma representação, porque eles acham que a gente deve voltar para o armário, que a gente nem deve existir. É esse o problema. É, a verdade é essa. Então, isso incomoda muito essas pessoas, porque a opinião deles é como nada, o que eles pensam, o que eles acham não vale de absolutamente nada, quando está relacionado à sexualidade do outro. Então, é disso que se trata, porque eles ficam muito revoltados que eles não têm esse poder. Essa gente já está tão habituada com o poder, né? Que eles acham que eles podem mandar tudo, mas na nossa sexualidade ninguém manda. Nem mesmo a gente manda. E é isso que os irrita profundamente, por isso que eles falam esse tipo de coisa aí. Só desperdício de perdigoto, né? Mas, enfim, fazer o quê, né? É o que tem para hoje. Bom, gente, lembrando que amanhã tem vídeo novo, porque aqui neste canal todo dia tem um vídeo novo, era isso. E até amanhã. Tchau. Tchau.